Bom dia galera, sexta-feira, sextou 4 horas da manhã, vamos pegar a estrada, mas antes de pegar a estrada eu vou mostrar pra vocês a primeira coisa que eu irei fazer. Fala galerinha, 5 horas da manhã, tamo rumo a Romaria até o Santuário de Nossa Senhora de Aparecida. Olha a quantidade de água que eu já tirei desse carro aqui, eu tenho que tirar metade ainda. Cara, tá bem cansativo e eu tô sozinho, eu tenho que chegar até em cima, encher até o final lá. E aí, viu? Muito pesado, tô cansado, tô cansado. Já fizemos manutenção em todos os carros, nesse, no 371, no Comil, lá no carro do patrão. E agora eu tô aqui, tô cansado, tô cansado. Nasceu pobre filho, só escuta o barulho do motor e é isso mesmo, é nóis. Galerinha, o primeiro carro já tá do jeito certo. Aqui são as cadeiras, no qual no próximo vídeo vocês já vão acompanhar do começo da Romaria. Eu vou gravar dessa vez inteira pra vocês acompanhar como que funciona o carro de apoio, como que as pessoas andam, na chuva, no sol. Vai ser 5 dias, certo? Então aqui eu comecei a arrumar, mas vou deixar pra arrumar por gelo amanhã. Mas o importante é que aqui tá tudo cheio, estão vendo aí, ó, de água. Aqui as cadeiras. Esse outro compartimento vai preencher com outras caixas, no qual vocês vão ver amanhã também, na saída. E aqui o meu cantinho já tá, minha bagunça foi. Galão de 20 litros. Aqui, pra gente dar uma limpeza no carro. Aqui o famoso pretinho, o pessoal sempre pede pra tá passando os pneus. E tá aqui. É isso aí. Agora vamos carregar o próximo carro. A luta é grande. Bom, galerinha, o domínio já tá aqui completamente cheio de água. Olha só, a luta é grande, hein? Mas aqui ainda falta tudo isso de água pra retirar desse outro carro. É muita água. Tchau.